Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas Humor E hoje eu finalmente vou fazer a parte 2 das coletivas mais engraçadas da Fórmula 1 Ou quase isso Que daria até pra mudar como coletivas mais engraçadas do Vettel na Fórmula 1 Porque vai ter muita dele aqui Vettel, Alonso, Verstappen, praticamente só eles As mais engraçadas, as melhores ficaram na parte 1 Porque aquilo ali foi o foco, né? Não esperavam a parte 2 Então aqui serão mais 20 Ou melhor, 22 E olha que era uma lista de 29 Mas eu reduzi pra ficar menor e mais fácil de editar Não sei se serão tão engraçadas Mas sem mais enrolações, vocês já sabem Bora para o vídeo Vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação, sem critério, bora lá Começamos com o GP dos Estados Unidos de 2007 Onde na corrida anterior, Robert Kubitsch Bateu muito, muito forte no Canadá No acidente assustador Que o tirou da corrida em Indianápolis E o repórter perguntou pra ele se ele tinha visto esse acidente E ele falou que viu ao vivo Claramente dizendo assim, tipo Pô, eu tava lá, cara, óbvio que eu vi Avançamos 3 anos no tempo para o GP da Inglaterra de 2010 Não é uma fala engraçada, um momento de risadaria Mas, cara, é o Mark Webber muito pistola Eu tô brabo, mano Porque naquele GP a Red Bull atualizou as duas asas dianteiras de Vettel e Webber Porém, era uma pra cada E a do Vettel quebrou no treino livre Aí o que fizeram? Pegaram a asa nova do Webber e transferiram para o carro do Vettel E aí, bicho, coitado do copo d'água Ainda sobre o Mark Webber, GP de Abu Dhabi de 2010 A decisão daquele ano E ele chegou naquela coletiva com os postulantes ao título, né Vettel, Alonso e Hamilton Com o zíper da calça aberto Um momento daqueles, né, que... Pô, bicho E depois ele ouviu o latido e perguntou se tinha um cachorro ali Aí vamos para 2012, GP da Espanha, coletivo do GP da Espanha Onde na corrida anterior, no Bahrein Teve aquele lance do Alonso com o Rosberg E que o Rosberg empurrou o Alonso para fora da pista E ele falou All the time you have to leave the space Só que chega no GP da Espanha e o Vettel dá uma zoada nele Ainda envolvendo o Fernando Alonso das Astúrias, GP da Itália de 2014 A batalha entre Hamilton e o Rosberg estava no nível de tensão altíssimo Onde no GP anterior teve aquele contato no Rosberg com o Hamilton E o repórter perguntou se o Alonso seria o embaixador da paz dessa rivalidade Minha pergunta é para o Fernando Fernando, você já teve sete anos atrás A negativa experiência na parceria com o Luiz Mas hoje eu vejo que vocês são amigos, é muito bom Eu vejo conflito, o mesmo conflito entre Nico e Luiz É agora muito bom para a formula Minha pergunta é para o Fernando Aí vamos para Abu Dhabi no mesmo ano A mesma coletiva daquela pergunta gigante que vocês já ouviram E aí perguntaram para o Alonso Que estava indo para o McLaren Rota Ser companheiro de Jason Button Se ele tivesse que escolher o companheiro Se ele escolheria o Jason Button E... Vamos para 2016, GP da Hungria Eu não sei qual que era a pergunta Porque eu não achei a coletiva completa Era o trecho completo, só o memezinho Incompetente E os pilotos foram falando seus carros, né? E aí só carro potente, caríssimo, isso e aquilo Até que chega o Carlos Sainz e fala Eu tenho um Golf Aí bora para 2017 Onde não inclui aqui aqueles briefings, né? Que pareciam The Office Cara, é um negócio maravilhoso Mas é o GP da Inglaterra de 2017 Estava lá na coletiva Ricardo Hamilton Werlein Kiviet O repórter fala que o Toto Wolf foi convidado Para o aniversário de 30 anos Do Sebastian Vettel E aí eles zoam o Werlein Que não foi convidado e tal Os que é amigo do Vettel E por aí vai E no fim Sobra para o Kiviet O bot do Mercedes, Toto Wolf Went to a birthday party To celebrate the 30th Sebastien Vettel Eu acho que Seb é um muito bom Então eu também iria para o seu birthday Por que você foi convidado? Eu não sei Ele não acha que eu sou bom E Daniel, você estava sejando Você estava sejando Ou você foi também? Eu estava esperado que você esqueceu Mas eu não tenho uma resposta para você Eu não consigo nem imaginar Essa situação Houve um convite para o Torpedo Eu vi Mas Esse é o Torpedo É o que Seb chamou Ele Ele foi na última semana Você tem uma boa memória Você veio como um Torpedo E na mesma coletiva Começaram a falar do Shui E é maravilhoso O juiz do chão Não é algo que eu desejo Para beber Especialmente para alguém Para alguém É risco Aí vamos para Singapura Pós-corrida Hamilton vencedor Ricardo em segundo Bottas em terceiro Que é aquela corrida E o Ricardo Estou falando sério Ele peidou Eu não estou zoando O cara peidou na coletiva Avançamos para 2018 GP doméstico Merrico E o repórter vai fazer a pergunta Até aí Tudo tranquilo Só tem um porém O nome do repórter era Fernando Alonso Eww Aí o repórter foi a loucura Aí vem agora o GP Que é uma sequência de três Que é aquela parada GP de Abu Dhabi no fim do ano É uma maravilha para a coletiva E começa com uma envolvendo Aquele repórter O Walter Koster E que mais uma vez Ele fez uma pergunta longa Perguntando sobre o livro Do Lewis Hamilton Aí o Alonso aproveitou Para dar aquela zoada legal Luiz I want to remind you politely Of your promise You have given two years ago Quote In ten years You will have to buy my book And can read the explanation For the change Of my and Nico's mechanics crew It was a good question It will be an interested read Do you remember? Now two years are over And I want to know If you already have started Writing your book I am now 69 And have the intention To buy and read it I hope I will still have The chance in my life Is it okay so far? That was a good one I remember as well I said ten years ago Two years ago I've got a while now So you're going to have to wait A little bit longer Eight more years to go Don't make him wait Say it now Eight more years So I've got a little bit of time To prepare But I haven't planned To do anything anytime soon But look at him You should say something He deserves it After the long question It's a promise Yes But I said in ten years Though, right? Yes, so you're good I know only eight years Yeah And in the same group They're talking about Alonso Being the CEO of FIA In the future I like Formula One I will always love Formula One So if I will be here In the future As a driver As a father As a FIA Or whatever I will I will think Not the FIA No At least when I retire Maximum penalty Yes And more later If I don't know In the pós-corrida Sebastian Vettel Lewis Hamilton Max Verstappen Causaram altas confusões Rebecca Clancy From the Times Question to all three drivers It's just 112 days Until we're in Australia What are your plans now Between What are you going to be doing Over the winter break What are your plans What's up Why don't you stop What are your plans Um By the baby I don't know You know Quickly done If you need advice I know how to do it Keep pushing Yeah Yeah I don't know How long You two want to be In free practice But if you want I like free practice If you want to be It's what had consequences If you want to go to qualify Take things Like some of this It's very good I'd rather have a red bull The love is still there Agora a GP de Monaco de 2019 A coletiva pós-corrida Onde no dia da corrida No horário mais tarde É claro Iria acontecer a final Do Mundial de Hockey no Gelo Onde estava envolvida A Finlândia Que seria campeã na ocasião O Bottas falou Que convidou oito finlandeses Para assistir esse jogo E o Vettel Daquela gastada It's a hockey night Tonight Again Is it a way for you To maybe get rid Of this disappointment And if Luis Doesn't have any plans For tonight Maybe he can join you Watching I definitely won't Play hockey with him How many I'm not sure Luis wants to join Because I've got Eight Finnish friends At my apartment They've been Probably drinking Three days now I definitely Can't keep up With the Finnish I heard the firebird Before we came in Are you sure That your apartment Is still Yeah I hope Finland wins Because then maybe They don't let you Into Canada And then That's right Good thinking Mesmo ano Agora GP do Canadá Que é claramente Antes da corrida Pois o Vettel Estava muito felizinho Polêmica Onde o repórter Foi fazer a pergunta E esse repórter Era do portal Graining Que pra quem não sabe É um macarrozinho E o Vettel zoa dizendo Tu é patrocinado Pela Pirelli Ou o que Hi I'm Omar Alvarez Representing Graining.es From Spain And my question is Your website is called Graining 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 Yes What like Graining or Graining Graining You're sponsored by Pirelli Or Chega no GP da Hungria E aí a Renan Né cara Nossa Renault Aí sendo gastada Pois a Renault Disse que o seu motor Tinha mil cavalos De potência E o Verstappen Não aguentou Cara E deu uma zoada Legal Question to Al Renault Claims That the engine Is now At 1000 Horsepower What about Honda And Mercedes Engines In this case And a Mercedes Engineer Said that It's impossible Right now In this state To break this Also For Ferrari Max Well If they claim To have a 1000 Horsepower They have a really Bad car So I think it's better To do the talking On the track Than in the media Anyway Renault inclusive Que né Alpine Não vai ter Uma motor Renault Parabéns Parabéns E o seu cocô Agora vamos para 2020 Um outro formato De coletivo Até por causa Da pandemia E por aí vai E perguntaram Para o Hamilton Sob uma fala Do Franz Tost Que era o chefão Da Alfa Tauri E o Hamilton pergunta Quem é Franz Tost Ele não sabia Aí bora para o GP Da Bell Os queridos de 2021 Aquela não corrida Estava na coletiva Verstappen e Russell Onde o repórter Pergunta se ele Prefere molhado Ou seco No caso As condições de pista Só que vira um momento De quinta série purinho Agora vamos para o GP Pela Itália 2021 Pós corrida Hoje é necessário O contexto Pois no dia anterior Teve a final feminina Do US Open Vencido pela Emma Raducano Tenista britânica Jovem e tal Ricardo e Norris Parabenizaram Disseram que viram a final E tal Mencionaram que ela era Fã de Fórmula 1 Fã do Ricardo E por aí Vai Conversa vai Conversa vem Até que chega Na hora do Bottas Comentar Estamos chegando No final E bora Para o GP Do Azerbaijan De 2023 Aqui não é Nenhuma fala Engraçada E sim Reações Engraçadas O vencedor Foi Sérgio Pérez O segundo Foi Max Verstappen E em terceiro Charles Leclerc Num ótimo resultado Pódio Aí chega na coletiva E o Leclerc É ignorado Ninguém faz pergunta Para ele E a reação do Leclerc Cara assim Ele não estava aguentando Max Question to you Please You said before The safety car Question for Max Please Max we heard you Talking about Some differential And engine braking Issues During the race Would you be able To just quickly Explain kind of What that felt like Behind the wheel And what you're able To do To alleviate that Question to Max Sergio is Only six points Behind you now Max So how My question Is for Sergio Pérez After An intense race In Baku So how Do you feel Yourself I mean Do you feel Yourself More motivated To fight For the championship In this season To both Red Bull drivers Four races Into this season At some point You've mentioned it Many times before That it's important To take points And get Then it's going to The GP Inglaterra Where the reporter Menciona That Red Bull Will have Atualizações And he asks To Verstappen Which parts They want To improve And then Verstappen Does the list What are Actually areas In the car You would still Like to see Improve? Drag Low speed Medium speed High speed DRS effect Tire wear All of these areas That's what we're working on Breaking performance Yeah I'm not kidding E para fechar 2024 Onde teve algumas Como por exemplo No GP de Miami Que o Verstappen Meteu essa E Mas teve o GP de Monaco De Leclerc Que não tinha aparecido Na coletiva ainda E aí Oscar Piastre E Carlos Sais Ficam deitados No sofá esperando E falando em ficar No sofá esperando Na Espanha Isso aconteceu com o Hamilton Que ficou deitado ali Cochilando E aí finalizada aqui A lista Cara Isso que faltou Algumas tá Como por exemplo O Vettel pegando Uma mosca Na coletiva O Vettel estourando Com festa de aniversário Pro Alonso Leclerc Verstappen Magnussen Enfrentando uma pergunta Longa do Walter Costa De novo Enfim Essa lista A gente espera Que o vídeo Ter ficado legal Se faltou alguma Coloca aqui nos comentários Cara Espalha aí a cultura E tamo junto Espero vocês no próximo vídeo Tá aí gente Se você gostou desse vídeo Se inscreva Aqui no canal Ative as notificações Clica no gostei E espalha esse vídeo Com a galera Não se esquece De me seguir no Instagram Arroba Primeira Fila É fio de entrada Nosso Discord De me seguir lá no Blue Sky No Fred De estudo Na descrição Fala também Aos membros Aqui estão eles Cara muito obrigado Aos membros Se quiser virar um Tem um botãozinho Seja membro Aqui embaixo Se bora Se quiser Ok Se não quiser Beleza Então assim Se você achar que Pô Não quero Não vai Se quiser Ok Tu não vai ganhar Muita coisa Mas tamo junto Manda os sugestões Aqui nos comentários E é isso Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até aqui É nóis Tamo junto Paloc.br Comentário fixado Vocês sabem Lá com o Paulzinho Primeira fila Tudo junto É nóis Falou